Sinceramente, eu acho que esse daqui vai ser o jogo mais difícil, uma das séries mais loucas aqui do canal. Fala aí pessoal, tudo legal com vocês? Jimmeron aqui, o DM para os mais chegados no canal. E cara, olha o jogo que eu tô trazendo aqui hoje pra vocês, véi. Dark Souls 3, um dos jogos que com certeza um dos mais difíceis que eu já joguei na minha vida, se não o mais difícil, porque cara, o estilo do jogo é todo muito, muito da hora, tá ligado? Eu joguei um pouquinho antes, porque eu nunca tinha jogado nenhum outro jogo nesse estilo, nem Demon's Souls, nem Dark Souls, nem nada de gênero, então eu fui tentar gravar de primeira, a primeira jogatina minha já gravando, mas cara, pode ter certeza que não deu certo, eu fiquei três horas gravando e só fiz um vídeo. E como eu nunca joguei nenhum jogo nesse estilo, então eu tava mais perdido que segue o tiroteio total ali, tá ligado? Lembrando que eu tô jogando na versão PC, então quase sempre os vídeos terão 1080p, 60fps, então se você tem uma máquina e uma internet que aguente isso daí, assista, tá? Só cuidado com o seu limite de franquia pra não estourar aí a venda esse vídeo. Mas tudo bem, né? Tudo bem? E é claro que tem que ter o seu lado sonista mesmo quando você está jogando no computador, não é mesmo? Então vamos nessa, já chega de falação que eu tô louco pra jogar isso aqui, véi. Acabei de acordar, mano, já acordei louco pra jogar, véi. Eu tô... Mano, sério, eu viciei no pouco que eu joguei ontem. É muito da hora isso aqui, mano, sério, muito louco. Vamos lá, novo jogo. E vamos dar uma acompanhada ali na história, porque nem eu sei a história ainda. Sim, de fato. É chamado Lothric. Onde as terras transitórias dos louros de Cinder convergem. Em ventura no norte, The pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades. And the lords go without thrones. When the link of fire is threatened, The bell tolls, Unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, Saint of the Deep. Farron's undead legion, The Abyss Watchers. Farron's undead legion, And the reclusive lords of the profaned capital. Yearn the giant. Only in truth, The lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, Unfit even to be Cinder. And so it is, That ash seeketh embers. Saquei. Dá pra ter mais ou menos uma ideia já de como é que funciona a coisa. Tipo, A primeira vez que eu vi a Secret Scene, Eu vou falar pra vocês que eu fiquei tipo assim, Que que é isso, velho? É muita droga na minha cabeça. Mas na real, Que você entende logo logo, tá? Vamos colocar aqui então o nome do nosso personagem, velho. Eu vou colocar o meu nome, Reálico, Porque assim, mano, Eu sou um guerreiro, Eu não vou colocar de menor num guerreiro, Tá ligado? Gênero masculino. Yep. Idade jovem, maduro, idoso. Eu vou colocar maduro, Porque eu tô num bagulho aqui que eu preciso ser foda, entendeu? Eu não posso ser de menor lá, então. Vou ser madurinho, madurinho, né? Da hora. Agora a classe que é o bagulho, mano. A classe que tá o problema, mano. Eu ainda não consegui me decidir em qual classe eu vou. Só sei que, Na vez que eu joguei a primeira, Foi com o cavaleiro, tá? Depois foi... Não, na verdade, A primeira vez que fui no vídeo foi com esse daqui. E depois eu fui lá e vi que não ia dar certo no vídeo. Criei outra conta rapidão pra treinar um pouquinho e depois fazer o vídeo, né? E daí eu criei esse daqui. Que por sinal ele é muito bom, cara. Sério, muito bom mesmo. Agora eu quero... Já que eu entendo um pouquinho mais aquelas estatísticas, Os itens e tal, Eu vou prestar um pouquinho mais atenção aqui e escolher com delicadeza. Achei o personagem que eu quero ir. Achei! Não tem... Como não ir com isso? Mano, Olha só que carinha style, véi. Mano... Mano... Eu tenho um pau na mão, véi. Na moralzinha, Eu tenho quase certeza que esse daqui deve ser tipo assim, O modo hardcore, tá ligado? Você vai com ele pra jogar no modo mais difícil. Um jogo que já é difícil pra caramba, véi. Bom, na vez que eu usei esse daqui, Eu tava olhando, ele tem nível 8, vigor 11. Vigor seria a nossa vida, tá? A nossa manhã de vida. Força ajuda muito nas nossas armas também. E aquela vitalidade ali é o quanto você aguenta de peso. O cavaleiro, eu acho que ele tem uma das armaduras mais pesadas. Por isso que ele tem que ter mais vitalidade. A vitalidade dele é 15. Isso é muito bom. Agora, se a gente for com esse daqui, que é o que eu quero ir, Eu acho que vai ser o mais difícil. Porque você vai ter que se tunar ao decorrer, entendeu? Tipo, eu joguei com o cavaleiro. E, mano, eu fico com essa armadura dele Até bastante tempo do jogo, entendeu? Você fica com a armadura dele mesmo. Você não precisa pegar outros itens. Porque a armadura dele já é boa. Agora, se eu for despojado, eu vou ter que me armar inteiro. Eu vou ter que criar meu personagem meio que do zero. Eu acho que vai ser um dos mais difíceis, mano. Mas é muito legal, véi. O assassino também, ele é bastante completo. Ele tem bastante conhecimento, vigor. É bem balanceado as estatísticas dele. E eu acho que, com certeza, é um das melhores, na moral. Porque ele também tem magia, ó lá, ó. Tem item de magia, tem uma espadinha legal. Tem um arco também. Então, ele parece ser um dos mais... Como que eu posso dizer? Um dos mais completos em questão de personagem, tá? Porque ele também tem magia. Tem uma espada... Rapaz, o tamanho dessa espada, maluco? Eita, pô! Eu acho que um dos melhores são esses. O guerreiro, o cavaleiro e o assassino. Na moral, que eu tô nem aí, véi. Eu quero começar com o neutro e ter meu próprio personagem do jeito que eu quiser. E montando ele do zero, tal, nível 1. Vou criar um despojado. E tô nem aí! Bora ver aqui, então, o nosso item de sepulcro. Ah, nenhum item. Claro que eu não quero isso. Eu não quero começar já com o item. Um antigo conjunto de anéis com uma pequena pedra vermelha. Aumenta o total de PV. PV é a nossa vida, tá? Então, ela aumenta um pouquinho a nossa vida. Mesmo adivina. Água benta quente. Restaura completamente os PV. Isso faz irregularidades. Isso aqui é bem interessante, hein? Você usa isso aqui, tipo, é um dos frasquinhos. Você tomou, puff! Tá zerado. Água benta pura. Restaura completamente os PF. O que que é PF? Bom, miscendiária, carregada com uma pauvra... Não, não, não. Isso aqui não. Pelo amor de Deus, não. Ingrediente usado para melhorar armas de fogo. Mais adequado do que joias pra um guerreiro. Isso aqui eu tô ligado, que tem como conseguir durante o game. E eu lembro que eu... É, não achei nenhuma. Mas tem como ser o pá lá e tal. Eu não curti muito, não. Talvez uma oferta de paz. Tu acha mesmo que eu quero paz aqui nesse jogo, mano? Eu tenho o pau na mão, véi! Eu só tô com um certo receio de pegar essa alma sem soberano aqui e a parada acabar assim que eu usar a primeira vez. Que eu acho que é o que vai acontecer. Então, sinceramente, eu acho que eu vou pegar essa benção divina. A primeira vez que eu joguei eu peguei o Anel da Vida. E agora eu quero muito testar essa benção divina aqui que eu acho que vai ser muito útil pra gente. E também conhecer coisa nova, né, véi? Nosso personagem ficou, ó... Uma bosta. Bora finalizar aqui então e partir pra gameplay. Sim, sim. Eu quero jogar com esse personagem aqui mesmo. Ó, moleque! Finalmente, cara! Eu vou poder jogar, cara! Vocês esperaram pra caramba, né? Só pra esse início de vídeo. Me desculpa, sério. Me desculpa. Eu juro que... Desculpa. Isso que é incorporar no jogo, moleque. Da outra vez que eu fui de cavaleiro, ele levantava assim de cavaleiro e nem parecia que era um cara morto, tá ligado? Agora, se eu pareço um cara morto, eu ainda sou branco, véi! Muito maneiro isso aqui, cara. Agora eu quero muito ver o que vai ser da gente com esse pau na mão aí, véi. Bom, aqui é tipo um tutorial, né? Ensinando como é que funciona a ideia. Ataque padrão, bababá. Bem legal. Bora vir aqui também. Ataque forte. Esse aqui seria o ataque forte. Eita! Poxa, que da hora, velho! Ó, ataque fraco. A gente ataca muitas vezes? Não, a gente só faz o mesmo ataque por causa da nossa arma, né? Que é um pau. Aqui a gente defende. Legal. Eita! Eita! Que loucura! Que loucura! Travar, liberar alvo. Beleza. Se a gente aperta o R aqui, trava o alvo. Eita! Toma! Toma! E eu matei só com um tapa esse bicho, véi! Eu nem creio nisso! Almo evanescente, muito bom. E eu tomei dano mesmo segurando a porrada dele. Ou seja, a gente tá com pouca estamina, né? Bem pouca, por sinal. Pular, rolar pra trás. Então, bolinha faz aqui. Tá os comandos de Xbox, mas eu tô jogando no Play 3, tá? Ou, no controle de Play 3, tá? Play 3 mesmo. Não é nem o 4, não. Vim pra cá pegar item, ó. Isso aqui sempre são itens muito bons, muito úteis. Por isso que é bom a gente sempre tá pegando. Isso aí é só alma, né? Isso aí que a gente tá pegando, que a gente usa pra pegar alma depois. Alma é tipo dinheiro do jogo. Então é muito útil pra gente. Tomar cuidado aqui. Chegar pra cá. E aí, tiozão! Toma, tiozão! Ó, morreu só com uma porrada, velho. Eu não acreditava que eles iam morrer só com uma paulada dessa. Frasco Essos das Cinzas. Isso aqui seria... Mana, né? Eu acho que é mana. Cara, por que eu perdi mana? Agora que eu tô vendo. Eu perco mana fazendo isso aqui? Ah, perco mana fazendo isso. Que loucura. Da hora. Bora vir aqui, ó. LB defender. Isso aqui defende, né? L1 no caso. Vim aqui também. RB por trás do inimigo. Acerto crítico. Então bora vir devagarzinho aqui, assim, ó. Assim, assim, assim. Bora aqui. Nossa senhora, velho. Te dei uma paulada na bunda, mano. Te dei uma paulada na bunda e tu morreu. Ó, tem um arqueiro bem ali, ó. Tem um arqueiro bem ali que eu já vi. Eu tô ligado, hein, parceiro. Tô ligado, hein, parceiro. Ó, ó lá, moleque. Aqui é muita habilidade, tiozão. Já foi, já foi, já foi. Tem mais alguém? Tem um ali no canto. Tá, vamos checando aqui os negocinhos. Os aritem. Tem várias dessas frazinhas durante todo o jogo, mano. Isso aqui é muito legal, velho. Alguns delas são feitos por players. Isso é o mais da hora de tudo. Eita, eita, eita. Esquiva. Como tudo gasta estamina, isso aqui dificulta muito no game. Porque às vezes você gasta estamina pra atacar. E gasta estamina também pra esquivar. Então, às vezes falta. Tá ligado? E daí você toma dano e tal. Mano, olha o corpo do cara, velho. Mano, a parte mais legal do jogo é isso aqui, velho. Pera, pera. Olha isso, olha isso. Eu vou dublar esse carinha aqui. Vambora vir pra cá, então. Dá la vuelta. Ou seja, volte. Vai ter merda aqui na frente. Tu tá achando mesmo que eu, de menor a 11, irei voltar. Mano, dá pra ver quase a rola do meu personagem quando ele rola lá. Eita, que coisa feia, gente. Ó, tem item lá na frente. Mas também tem um bicho ali muito louco. Cara, eu vou passar esse aqui correndo. Vou pegar aquele dali. Eu não peguei da outra vez, mas dessa vez eu vou pegar. Vai. Que eu, que eu, que eu quero dizer. Falar que eu te amo e não vivo sem você. Eita, pô. Eita, pô. Ó, o pão quebrando. Vai, vai, vai. Pula. Vai. Esquiva. Esquiva. Ele não tá atrás de mim mais não, né? Parou? Ah, parou. Deixa eu voltar lá. Será que tem como enfrentar ele já, mano? Cadê ele? Eita. Ele ficou bem ali, ó. Eu não sei se tem alguma coisa útil aqui. Como eu não tô vendo mais item nenhum, eu não vou tentar nada não, na moral. Mas vamos prosseguindo, né? O legal do jogo é isso. Você pode voltar nas paradas que tá atrás e tal, pra conseguir... Tipo, você ficar mais forte e volta e mata ele. Eu ainda não fiz isso na minha outra jogatina. Eu não joguei muito, então eu joguei bem pouco, na moral. Então... Eu conheço pouquíssimo do jogo ainda. Bora vir aqui por cima. E também nem explorei muito, como eu queria só jogar... Mais ou menos pra treinar. Ô, que susto, hein, Gilzão? Jogar mais ou menos pra treinar, então... Pra treinar não, pra entender como é que funciona o jogo. Então eu fiz tudo muito rápido e perdi muita coisa. Ó, tem como repelir ataque. Contra, não, não, não. Repelir ataque com isso aqui, no caso, né? Você repele com isso, depois vai lá. Só que isso aqui gasta mana, velho. Que ridículo. Eu não quero mais ter escudo que gasta mana, não. Na moral. Na moral. Vamos prosseguir, então. Só tem esse caminho pra cá, né? Peraí, eu perdi alguma coisa ali. Ó, uma zalminha, velho. Que loucura. Cês zalminha vão se fazer alguma coisa com a gente? O que que essas zalminhas significam, na verdade? Eu não sei. É igual a essa... Cadê? Tem um negocinho aqui também que eu não entendo. Ó, vamos mudar armas. A gente tem alguma coisa, não? A gente não tem merda nenhuma. Tudo bem. Cara, bênção divina, velho. Que legal a gente ter escolhido esse item. Sério, eu curti pra caramba. Se a gente usar ele, vai realar a nossa vida inteira, mano. Isso é muito bom. Dá uma olhada aqui. Cara, olha só a vista desse jogo, velho. O gráfico desse jogo, quer dizer. É umas paradas muito delícias de se olhar, cara. Sério. Vou vir aqui, ó. Descansar na fogueira. Recuperar os PV e suprimento de Estus. Estus, pra quem não sabe, é aquele nosso itemzinho. Ó, vou usar ele já que a gente vai recuperar mesmo. Isso daí é Estus, tá? Isso daqui... Opa. Isso daqui também eu acho que... Eu não sei o nome disso aqui. Estus da cinza, exato. Beleza. Tem como eu tirar isso daqui? Se pode jogar só com isso daqui, seja melhor. Como é que eu defenderia? Eita, eu daria um soco. Caraca, eu tenho literalmente um poder no qual ele, tipo, pisa no chão. Que loucura, velho. Tudo bem. Você ainda é fogueira? Isso daqui é como se fosse um checkpoint. Pelo que eu entendi. E também, tipo, é útil pra tudo, tá ligado? Olha lá, descansamos. Descansar. A gente ganhou um bagulhinho. Legal. Bom, massa. Tranquilo, né? Agora a gente pode prosseguir. Pelo menos minha vida agora tá cheia. Tem inimiguinhos. Eita, moleque. Vai com calma aí, tiozão. Eita, agora já preciso de duas porradas matar os caras, ó. Tá ficando mais difícil. Tá ficando mais difícil. Vamos ir pra cá. Deixa eu ver se... Ao correr, pular. Tem que apertar o L pra correr e pular. Tá certo. Daqui a pouco eu vou fazer isso. Deixa eu matar uns carinha aqui debaixo antes. Aqui assim, ó. Chega aí, tiozão. Construção. Bem desprevenido mesmo. É nóis, valeu. Isso aqui que eu não entendo. Você toca a marcha de sangue e mostra, tipo... Como que esse carinha sangrou aqui, tá ligado? No caso, foi apanhando pra esses dois carinhas aqui. E aí, tiozão? Não errei. Ai, merda. 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 Esquiva. Meu Deus do céu. Que burrice. Tá aqui, tiozão. Ele ataca duas vezes, ó. Viu? Isso é uma paradinha pra ficar ligado. Deixa eu beber aqui. Caraca, mano. Eu me sujo. Que style, velho. Isso é muito legal, mano. Como eu tava sempre de armadura, eu não sabia que eu me sujava. Vamos tentar pular ali certinho pra que eu pegue o item. Tem ali... Deu. Boa, moleque. Vamos pegar aqui, então. Fragmento de titanita. Isso aqui daqui a pouco a gente vai ver o que serve. Porque eu mesmo já não... Tá ligado? Tem muito item que eu vou pegar que eu vou ficar, tipo... Tá ligado? RB ao cair. Ataque com mergulho. Tá. Entendi o motivo. Legal que tem uma sangue aqui meio flutuante, né? Um sangue aqui. Vai. Toma. Nossa, dá mais dano. Mas tem só que uma porrada. Que da hora. Não tem nada aqui atrás. Beleza. Mata aquele tiozão ali. Ai, não. Tira ele, não. Já foi, tiozão. Beleza. Tem um carinha ali. Ah, tem um carinha ali. Vou matar ele. Eu tô afim de matar todo mundo pra ver onde tem item e tal. Eu quero farmar o máximo possível, entendeu? Porque esse aqui é um jogo... Ó, tinha um caminhozinho aqui que eu não tinha visto. Bora vir por aqui, ó. Eita, mano. Ó, arqueiro com isso aí não vale. Arqueiro é um tiozão do lado de armadura? Não é val, véi. Como é que eu faço pra matar esse cara, véi? Gastou tiro. Gastou tiro. Vai. Pega na porrada já. De cara, de cara. É nóis. Esquiva, se dá... Vai, bate, bate. Viu aí? A estamina acabou bem na hora. Mas tudo bem. Empilhar restos. Bomba incendiária, legal. Bomba incendiária fica aqui. Não, pera. Eu tenho que selecionar ela. Selecionar ela, a gente tem que vir aqui, ó. Se bem me lembro. Selecionar ela aqui embaixo, ó. Cadê aqui? Beleza. Agora a gente selecionou ela e agora eu posso tacar bomba incendiária nos inimigos. Se eu apertar quadrado, né? Que é o item que joga as coisas. As paradas, pô. Da hora. Vou deixar no meu frasco de vida aqui, no meu frasco de estos. Porque vai ser mais útil, já que eu sou ruim. Né? Basicamente, é isso. Mas vamos nessa. Bom, se você estiver gostando do vídeo, claro, cara, dê seu like aí. Porque, véi, ajuda demais. Eu tô muito empolgado com essa série aqui, juro, pessoal. Eu espero muito que o feedback seja muito bom. Porque esse jogo aqui é muito legal e vai ser muito difícil de fazer ele. Então, eu queria muito que esse aí fosse reconhecido e tal. Deixando seu like, compartilhando pro amigo e acompanhando a série aí, beleza? Porque vai ser bem legal, mano. Vocês vão ver agora o motivo. Falar pra vocês que eu não consegui passar dessa parte aqui. Por isso que eu fiquei tanto tempo jogando à toa. E agora eu tô contra ele com pau. Então, eu tô com um certo medo. Medo pra caramba pra você falar a verdade. Vamos lá. Por que você fez isso, cara? Olha o tamanho do bicho, véi. É agora, moleque. Olha o tamanho da vida do garoto. Maluco. E aí, tiozão? Vai ficar me seguindo aí até quando? Eita! Nossa, mano. Os ataques deles pegam muito longe, véi. Ó, vamos apertar aqui pra... Crava a mira nele! Ó, louco, tiozão. Vai, bate. Aproveita que ele tá... Meu pau quase quebra batendo no bicho, mano. Ei, nessa distância aí você não vai me pegar, não. Ai, nessa aí você vai! Vai! Para, mano! Que loucura, véi. Tá, calma. Vai, bate nele, bate nele. Toma. Toma. Meu pau parece que não atravessa ele, mano. Isso é uma merda. E eu bato e fico tipo... Bah! Não tá dando muito certo isso aqui. Eita! Eita! Ok, ele dá sempre dois ataques quando ele faz isso. Eu vou esperar sempre ele pular que é mais fácil, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Uou! Falou, tiozão. Vou te dar um ataquezão assim, ó. Bom! Eita! Eita! Eu abaixei na hora! Que foda! Vai! Pra longe, boa! Chega aí, irmão! Pula aqui, meu tiozão! Eita, 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 eita! Eita, o que você vai fazer agora, meu jovem? Ok. Só correr por enquanto. Vou esperar ele pular. Porque se ele não pular, mano... É complicado. Aí, ó... Aí, 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 aí! Toma! Toma! Vai pra trás. Tem que dar dois tapas e pular. Porque senão não dá tempo... Não dá estamina de... De pular, entendeu? Ó, vai pra longe. Ele vai pular de novo. Aí, molecão! Assim que eu gosto, molecão! Eita! Eita! Ok, ok! Recuparei essa mina! Boa! Tô com bastante medo. Devo admitir que eu tô com bastante medo. Cadê meu... Eita! Ok. É agora. Toma! Toma! Eita! Ele... Que é isso, velho! Toma, bomba! Eu consigo matar isso com pau? Eu duvido! Nossa, mano... Toma uma bombinha aí, tiozão! Fique bem com ela! Eita! Vai pra longe! Vai com a bombinha! Toma! Toma outra aí! Abaixa! Nossa, velho! Ai! Eita, eu errei! Não, eu aceitei. Beleza. A vida dele tá quase acabando já, mano! Mas olha o tamanho desse bicho, velho! Eu não sei se eu vou conseguir dar tapa nele. Ó, quando ele pula de longe, é bem legal atacar ele, hein? Um bom momento pra atacar ele. Ó, tô tentando reconhecer os ataques dele, se ele tá fazendo sempre o padrão. Ai, ele quase me pegou! Nossa, velho! Quisei tirar a areia muita vida, na moral. Pera, calma, calma. Próxima vez que ele pular de longe, eu rolo pra longe e rolo pra perto. Ó, rola pra longe, rola pra perto e ataca. Ai, não deu certo! Usa a vida! Usa a vida, por favor! O personagem caiu e morreu! Eu morri, velho! É muito difícil, velho! É muito difícil, velho! Ó, quando ele colocar a mão na frente assim, dá pra eu ir. O mal foda é que eu tomei dano, né? Eu tomei dano pra lança dele. Ele foi ridículo. Nada não, ó. Ó, quando é de lado assim, ele ataca duas vezes. Não atacou, beleza. Mas de frente, normalmente, ele só taca uma. Cara, como você me acertou? Que mentira! Ó, ele vai tacar a mão usando pra frente. Beleza? Cheguei, vai, mundão! Toma! Toma! Vai, vai! Toma! Ai, tomei! Não toma mais! Pode dar bom ainda, hein! Tá quase lá, hein! Ó! Ai, eu tomei isso, cara! Que raiva, velho! Vai, ele vai colocar a mãozona! Não, errei! Shit! Querendo me comer aí, né, rapaz? Acabem, tá retinho comigo. Não! Assim não! Assim não! Assim não! Assim não! Nossa! Meu coração tá... A 375 por hora! Aí, não pegou! Toma! Toma! Mais uma! Toma! Não! Por que que você ficou aí embaixo atacando, cara? Eu já tinha apertado pra pular, velho! Bom, tá aí, eu juro que eu tô tentando de tudo pra matar esse cara aqui, mas tá extremamente complicado a minha vida, porque esse bicho é realmente muito forte. Pera, vai, vai! Vai! Toma! Porrada! Não, morre! Nossa! Caraca, moleque! Que dia! Que isso! Vai, corre! Corre, personagemzinho! Boa! Toma! Eita, eita! Molecão! Tá meio puta, hein! Olha a vida que a gente tira dele quando a gente tá sem o escudo na mão. Você aperta o triângulo com o escudinho na mão. Só que o escudo é inútil, então eu vou guardar ele e ficar só com o porrete, nas duas mãos no porrete. Que assim fica muito mais forte, tá ligado? Nosso golpe, eu acho. Eu não sei se eu tô reparando isso, eu acho que é isso, mas parece que é isso. Deu pra entender o que eu falei? Não sei, eu tô nervoso pra caramba, tá? Vamos lá, eu já morri muitas vezes aqui, muitas vezes, eu não sei quais vezes eu vou colocar no vídeo, mas já morri muitas vezes mesmo. Tá? Eita! Não me agarra, não me agarra que eu sei que um bicho desse tamanho quando agarra uma pessoa pequena assim, não dá certo, tá? Não dá certo. Eita, nós, ele já transformou, que droga, mano! Tá aí a parte difícil da coisa. Essa segunda fase dele é do demônio! Ó, sempre que ele faz ele, ele ataca com as duas mãos. Se ele vem retinho na gente, ele ataca só com uma, só que aqui eu tô numa posição muito horrível. Meu Deus, ele acertou isso! Caralho, tiozão! Como você conseguiu acertar esse poder em mim? Foi muito longe. Ó, toma muito cuidado com isso aí, porque ele ataca com a mão depois. Se ele vem retinho na gente... Eita! Eita essa mão aí, moleque! Ó, se ele vem retinho na gente, a chance é maior. Vou tirar essa mira dele. Tá horrível ficar correndo sempre. Aí, ó. Por exemplo, agora. Eita, ele vai sentar no chão. Eita, ele não só senta no chão, como ele enfia a garra dele também no chão. Não tínhamos visto isso. Toma! Eita, ele atacou com as duas mãos, eu não esperava por isso. Vamos pra longe aqui, né, jovem? Toma uma bebida. Vamos lá, vamos lá. A vida dele até que tá alta ainda, mas dá pra tirar isso aí rapidinho. A mão. Beleza. Se ele vier retinho na gente... Ó, quando ele acerta com essa mão aí, que eu tinha que aproveitar, velho. Toma. Toma. Ah, eu errei. Só acertar um golpe por quê? Não vai. Pula muito, pula muito o personagem. Ah, boa. Esquivar pra esse lado de cá é muito mais fácil. Ah, só que daí ele bate com a mão. Beleza. Tem retinho de novo, hein? Eita, eita, eita. Nossa, quase. Beleza. Muito cuidado. Vai pra longe. Nossa. Tá dando certo, mano. Tá dando certo, mano. Pra longe, pra longe. Muito longe. Boa. Vem de novo, vem de novo, chuzão. Vem de novo. Pula igualzinho aquela vez. Matei. 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 Caraca, velho. Nossa. Eu não creio que eu consegui ganhar dele com um despojado. Na moral. Por isso que eu amo jogo assim. Por isso que eu amo jogo assim. Jogo difícil. Eu não sei como é que vocês não gostam de jogo difícil. Youtubers, por que vocês não gostam de jogo difícil? A sensação de passar é a melhor que tem, cara. Quando você joga um jogo fácil, você passa e... Tá ligado? Mano, eu tô morrendo aqui faz muito tempo, velho. Muito tempo, velho. Muito tempo, velho. Olha a nossa vida. Aumentou. A gente tá embrasado agora. Que da hora. Uh. Eu tô... Meu coraçãozinho. Vou sair dessa fogueira aqui. Morar aqui agora. Minha vida vai ser aqui. Eu nunca mais vou sair dessa fogueira. Isso aqui é só o início do jogo, cara. Isso aqui é só o início do jogo, cara. Eu morri isso tudo. Vocês viram que minha técnica tava até que certinha. O problema... É que eu sou ruim. O despojado também é muito ruinzinho, cara. Como... Véi. A gente não tem defesa nenhuma. Toma um hit pra ele e quase morre. Não tem uma magia. Não tem nada. No início vai ser muito complicado isso aqui. Nosso golpe também é muito lento, ó. Olha isso. Bom, pessoal. Deixa o like aí nesse vídeo. Por ter matado esse monstro, velho. Que foi muito difícil. No próximo vídeo, então, a gente se encontra, tá? Compartilha esse vídeo aqui com seus amigos. Manda pro seu WhatsApp. Manda pro seu Facebook. Compartilha ele no seu Facebook, no seu Twitter. Da RT, lá no caso. Vai ser top demais. E no próximo vídeo a gente se encontra, beleza? Vai ser de Dark Souls também. Porque eu tô animado pra caramba pra jogar isso aqui. Realmente é muito viciante. E eu vou gravar daqui a pouquinho o Resident Evil 4 nesse sábado. Hoje é sábado. Então eu vou gravar bastante pra domingo e segunda, terça e tal. Já que ontem ficou com menos vídeo. Porque quando eu ia gravar Dark Souls, eu ia postar o vídeo. Ia ter dois vídeos no dia. O que aconteceu? Eu não conseguia gravar Dark Souls. Então, é isso. No próximo vídeo a gente se encontra. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E eu espero muito que vocês apoiem demais a série. Porque esse jogo aqui é demais, tá? Valeu, falou, tá? Pra um próximo vídeo. Tchau, tchau. E eu fui.